Olá meus amigos, tudo bem com você? Seja todos bem-vindo para mais uma aventura, eu vou mostrar essa ruína aqui para vocês, aqui era a casa de Celina, deixa eu subir aqui mais em cima, aqui era um poço d'água que os seus pais tiravam a água, e também quero apresentar uma pessoa para vocês, espera aí. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, bom dia Jane! Bom dia! Seja todos bem-vindo, quero apresentar para vocês a Jane da Cel, que é a minha câmera, não se esqueça de se inscrever no canal dela, tá bom? Então aqui ó, aqui era o fogãozinho dela né Jane? Isso! Gente, aqui era o banheiro provavelmente, o banheiro, e aqui gente era o quarto, o quarto de Celina, bem aqui. Mais abaixo ali ali dos pais, aqui né? É! Vem aqui ó, dos pais, a sala, lá na frente tinha uma varandinha ó, bem ali na frente ali tinha uma varandinha. Só que num belo dia né Jane ó, seus pais, aqui era um quarto, aqui era uma varanda, aqui era um corredor gente, dá até para vir ó, tem uma escada bem aqui ó. Cuidava do almoço, da janta pros seus pais, só que um belo dia, seus pais levantou né Jane, vem aqui ó, caminha dela lá naquele cantinho, ela estava deitada ó, em sua cama nesse canto aqui ó, que era o quartinho dela. Daqui ela levantava e ia fazer o que ela fazia, ia no banheiro, entendeu? O pai gritou a mãe, assim que viu a filha, estava desacordada em sua cama, mas estava sem vida senhores e senhores, só que eles não sabiam que ela tinha uma doença gravíssima. E ela morreu nesse local, e hoje a gente resolveu fazer um detectorismo aqui de volta aqui ó, a gente vai pesquisar aqui, vai pesquisar no fundo aí ó, tá? Para ver se a gente encontra alguma coisa aqui meus amigos, minhas amigas. E vamos para a aventura, vem comigo, vamos lá, vou estar ligando meu detector de metal e já já nós voltamos para a aventura aí, vem comigo. Vamos ligar nosso aparelho detector e já vamos começar aqui meus amigos, vamos lá, vem comigo. Vamos mudar essa configuração aqui, que ela está... Olha para o chão aí viu, Jânio. Tem um casgramento de ruba. Tem uns toco aí, Jânio, ó. Ó, está tudo de ponto em pé, cuidado aí ó. Haha. Pico. 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 Está batendo muito nas folhas aqui meus amigos ó. Pico. Pico. Não bate muito aí. U, quase que eu caí aqui gente. Pico. 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 Comigo Ó Já deu um sinal fortíssimo aqui Porque aqui a gente passa Ó Não é aquele Ó Vai ter um sinal Vamos cavar isso aqui E a gente vai cavar isso aqui depois Sinalzinho 17 Tá bem alto Vamos cavar esse aqui Vamos ver o que que é Tá um sinalzinho meio fraco Mas vamos Vamos ver o que que é Vamos machucar a mão aqui gente Ó Um pedaço de tijolo aqui Já parece ó É da casinha dela Da Celina né Jânio É só a deia né Ah gente Você que quer comprar um aparelho de detector É na radar viu meus amigos E olha a loja Essa já saiu aqui Vamos ver Um sinalzinho misturado Coisinha pequena eu acho Coisinha pequena eu acho Olha o que que era aqui gente ó É uma pomada Um bico de pomada Vai saber se ela já usava essas pomadas Que tinha uma doença né A gente não sabe Escondido os pais dela Mas é isso aí Vamos tarrar o outro buraco lá E a gente vai Tampar isso aqui Já dá continuidade aqui Ai Jânio Segura minha faca aí Que caiu Deixa eu pôr isso aqui no bolso Ó O outro sinal aqui gente ó Sinal fortíssimo Nossa Cuidado aí Jânio Ó A gente tá a fundo hein gente Ó Será que já saiu aqui? Ó Tem dois sinal Tem um lá Tem um aqui Vamos ver Ó O outro está pegando aqui gente Ó Ó Ó Jânio Ó É Mas tá aqui ó Ó Acho que está pegando aqui ó Tudo junto aqui O final aqui Hum Já achei aqui Jânio Ó Olha aqui Ó Ó Ó Aqui ó Ó Ó O que que era aqui gente É um bandejinho Mais amigo Muito bonito ó Tem umas rosinhas do lado gente Ó Olha aqui toda detalhada E faz esse outro lado aqui pra vocês Vê Ó Show hein Vamos dar uma conferida nesse buraco aqui pra ver se tem mais alguma coisa Eu tava dando um sinal mas tô achando que Eu tava cavando pro lugar errado E ficou Olha Hum Chegou Um prego que tem aqui viu gente Vamos ver Ó Ó Ó Quando dá esse sinal ruim assim eu já nem cavo gente Que eu sei que é prego ó Tá vendo Dá aquele sinal meio Meio esquisito Mas vamos tampar o buraco aqui E vamos prosseguir lá Trampar aqui a gente já vai Dar continuidade aqui Deixa eu pegar minha faca Ah gente Se você precisar de faca ó É a trepa e bufaca hein Não se esqueça lá É muito chique mesmo hein Jânio Não é Meu Deus do céu Ó Show de bola hein Vamos lá Tá bem aqui ó Muito Vou ter uma fugida um pouco de lá E vim pra cá Então esse detector tem essa vantagem aí Quando é um sinal mais forte você cava Se você dá aquele sinalzinho fraquinho A gente sabe que não é uma peça boa Entendeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Saco de teto Vamos ver aqui O que será isso aqui gente ó Rapaz Muito chique isso aí hein Não dá pra saber o que é não É Vamos Vamos calucar Devagar aqui Pra gente ir aqui Já apareceu um pedaço ó Olha só Nossa que brilha hein Nossa Vamos ver se vai sair Vai sair já Jânio Eita gente Olha só É uma escova aqui gente Ó É um camelo né Jânio Uhum Olha que bonito Olha mas também já tava Ó Olha aqui gente ó É começado já Dá uns defeitinhos já Nelho de bairro da terra aí né Ó Escuta Tá chacoalhando também aqui dentro Só que tem alguma coisa aqui dentro Valiosa ó Dá dó de quebrar viu gente Mas a curiosidade é muito ó Muito bonito hein Tudo detalhadinha Ó Olha o outro lado aqui gente Vamos tampar o buraco aqui Vê o que Quer segurar Jânio Deixa eu tampar esse buraco aqui Vamos lá Chique demais Muito bonito hein E meus amigos ó Tá vendo que era essa Arzinha aqui Vamos cuidar daqui Ó Aqui era a cozinha dela viu Jânio Ó Olha aqui É extrato de tomate isso? É É Fica aqui perto você vê Jânio Ó Essa cá fazia muita macarronada dia domingo gente Com certeza né Pô aqui vai levar pra reciclagem Vamos tampar aqui Vamos tampar aqui A gente já vai Ó Tem um outro finalzinho aqui Vamos ver Tá misturado aqui gente Vamos ver Ó Ó É Desiocoba Ó ¿Eraia Ó Ó Ó Ó Ó Já saiu aqui, meus amigos Papel alumínio Viu? Vamos tampar aí, gente, vai Vamos dar continuidade Estão muito misturadas as coisas Hoje aqui, viu, gente Vamos que vamos Ó Um sinal aqui, meu amigo Finalzinho 32 Vamos lá Ó, todo lugar que tem sinal, ó Tá bem baixo aqui, meu amigo Ó, eu caí aqui, ó Pedal de teia Será que o ping-pong aqui já tá pegando, já? Tá querendo pegar, não quer, ó Tá aqui, ó Tá mais fundo Vamos ver agora Ó Aperta aqui, ó, gente Jânio, olha aqui Jânio, olha aqui Olha aqui, gente Ó Olha aqui, ó Olha lá, Jânio, ó Brilhou, gente Deixa eu tirar o detector aí, gente Aí se dá pra você filmar certinho, ó Olha que pensa que é essa aqui, gente Nossa, eu vou te levantar aqui, gente Não era onde que tava a marca lá, gente Que tava enterrada, ó Muito bonito, hein Ó Vou pegar aqui a escoba Vou até mais perto pra vocês aqui, ó Limpar aqui, ó Ó Jânio, olha aqui Que peça bonita Ó Será que é um É um bracelete, hein Todo dourado, ó Vai, todo detalhado, gente Ih, meu Deus Será que serve no seu braço, gente? Vem cá Deixa eu ver Ó Não, vou enfiar, não, Jânio Vai que não sai Depois tem que ir lá cortar E nós vamos perder a peça aí, viu, gente Ela é bem magrinha É Muito bonito, hein Vamos tampar esse buraco E a gente vai Vamos tampar esse buraco Pra continuidade, meus amigos Vamos lá Vamos lá Gente, eu só tô Pegando o alvo forte, viu Porque tá tendo muita coisa aqui, ó Ó Muita Deve ser líquido Deve ser líquido Nada, dá o buraco, hein Vou passar de volta Nesse buraco aqui Vou calar aqui Só pra vocês verem, gente, ó Vem só Não tem muito lixo aqui Gratia Vem só Está tudo misturado, então é muita coisa e a gente... Oi, Jani. Olha aqui. O que é isso? Está parecendo um cadeado, Jani. Olha. Deixa eu pegar uma esculpa aqui, gente. Essa é uma chave? Está parecendo uma chave, Jani. É uma casa antiga. Olha. Mas tem uma ponta aqui, Jani. Segura aí. Olha direitinho aqui. Olha. Será que é a do quartel, essa chave, não sei. É uma chave, mas não sei do que. É. Olha. Pesada. Pesada, né, Jani? Olha. Será que é daqueles cadeados antigos, gente? Olha. Se alguém souber, fala aí para a gente. Olha, tem uma ponta aqui, olha. Não sei. Mas vamos lá. Vamos lá. Em caso eu limpando certinho, aí eu mostro para vocês, viu, gente. Entendeu? Muito chique. Vou colocar no meu bolso aqui, que depois eu vou limpar lá. E vou mostrar para vocês aí. Tá? Então a gente está meio que escoendo o sinal. Como é o fundo da casa, a gente escoe mais ou menos o sinal bom. E calma, meus amigos. Entendeu? Vamos ver. Vou tentar mais esse aqui. Com acheco. Vamos ver aqui. Ó. Com acheco. Vamos ver o saiu aqui já. Está debaixo da moita aqui, né, gente? Uhum. Vamos ver agora. Já saiu já, hein? Vamos lá. Olha o que que era. Um grampo, gente. Então por isso que não adianta. Entendeu? Vamos tampar e vamos dar continuidade. Olha lá. Vamos tampar e vamos para outro canto. Caçar um canto melhor. Está meio fundo, meus amigos, olha. Mas vamos lá. Melhor estar indo direto ao ponto para não ficar perdendo com muito tempo. Viu, gente? Está meio misturado o sinal, gente. Vamos cargar aqui. Nossa, que raízeira, gente. É, está aqui mesmo. Vai levar um susto. Tem uma raiz aqui, gente. Que susto que eu levei. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Minha zanugo. Que gracinha. Nunca tinha achado um desto, gente. Olha. 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 Gente do céu. Quem das minhas seguidoras já usou um destes aqui, gente? Fala aí. Olha. Quem já usou? Rapaz. Olha. E ela é elétrica ainda, olha. Nossa. Vai bonitinho, gente. É um ferro de passar roupa. Aqueles antiguinho, né? Que tamaninho. Tem que estar amassado aqui. Vamos ver. Não, vou nem puxar. É puxar quebra, gente. Mas é muito chique, hein? Comenta aí se é alguma das minhas seguidoras. Já usou destes ferros aqui de passar roupa, gente? Vamos tampar o buraco e a gente vai tomar um pouco de água aqui. Mas é muito bonitinho, hein? É pesado? Pesado, gente. Pega pra você ver. Olha. Segura. É bem pesadinho mesmo. Vai ser bonitinho, né? Olha, gente. Ele é pequenininho. Porque minha mão é bem pequenininha, olha. Olha o tamanhozinho dele. Olha. Só pra vocês terem noção. O tamanho que ele é, olha. Muito bonitinho. Limpar ele, hein, gente? Ficar de enfeite em cima da mesa, hein? Lindo, lindo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, meu sangue. Cansei muito. E a gente chegou ao nosso final de busca aí. Olha. Esse bracelete aqui é top. Mas esse ferrinho de passar roupa, gente, gostei muito dele. Limpar ele e colocar de enfeite. Esse aqui é um camelinho, ó. De bronze aí, se não me engano. Muito bonito essa bandejinha. Ah, tô esquecendo aqui da outra peça. Ó. Esse aqui que não achou também. Esse aqui, ó. Agora esse aqui, gente, eu vou ter que limpar em casa pra saber o que que é esse aqui. Tem uma ponta aqui, ó. Não sei dizer o que que é. Se alguém souber o que que é. Mas eu tô desconfiado que seja uma chave antiga, meus amigos. Bem antiga. Tá bom, meus amigos? Fique todo mundo com Deus. Até semana que vem. Até mais.